De criminalizado a esporte elitizado no século passado, a capoeira, hoje patrimônio imaterial, vive um novo momento no retorno às origens. Na década de 70, a capoeira tem essa ideia mais esportivizada, mais parte do marcial brasileiro. Na década de 80, começam a chegar aqui as influências, sempre chegam um pouco atrasadas, do movimento Black Power nos Estados Unidos, Panteras Negras, aquele discurso de africanidade. Na década de 70, também surge o Ilê Aê, surge o Lodú, e aí começa a ver esse movimento de reconstrução da identidade negra. E aí que a gente começa a perceber, mas peraí um pouquinho, essa capoeira aí, que estão dizendo que é esporte nacional brasileiro, tem uma raiz, que é a África, Angola. Então isso é uma cultura do povo negro, vamos resgatar isso. E aí mestres, mestre René da Bahia, vários outros mestres começam a fazer esse movimento. Não, vamos resgatar os mestres mais velhos, porque na década de 70, os velhos mestres e negros se afastam porque eles não se reconhecem mais daquela capoeira para playboy, para a zona sul, para o janeiro, eles não tinham espaço. Já eram mais velhos, já eram negros, já eram pobres. E o perifú era jovem, branco e rico. Então, aí na década de 80, nos anos 80, começa a haver esse movimento de renascimento, de ressurgir, de retorno das identidades culturais negros e africanas. A capoeira hoje, ela educa as pessoas hoje, já está provado isso, o poder que a capoeira tem. A capoeira hoje é responsável, hoje, na favela do Brasil, pela educação das crianças. A capoeira faz o papel do governo, faz o papel de quem é de direito, que é o governo, de educar essas crianças. Claro que a capoeira sozinha não faz isso. Precisa ter também um mestre, um professor, que também saiba exercitar esse papel. Porque não basta a criança só estar na capoeira que vai resolver o problema. Precisa planejar aulas que a capoeira possa libertar a mente dessa criança. Põe a laranja no chão de gudir! Põe a laranja no chão de gudir! Toda vez que eu estou ensinando capoeira, eu tento conciliar a roda de capoeira como símbolo da roda da vida, que é muito mais complexa, é onde a gente enfrenta aí fora os obstáculos. Hoje o padrão de capoeira é você ser uma pessoa com um perfil bonito, ter umas certas condições, chegar com um carro na frente da escola, chegar de a pé, o carro já não te contrata com capoeira, nem acredita que é capoeira. Então tem muito... Por isso que eu fiquei mais com o meu povo, nas periferias, ajudando sempre. E tem tanta gente que precisa, tanta gente que precisa, porque não tem mais gente. Por exemplo, eu poderia estar dando aula em outros lugares, mas... Mas, ah, aqui no Diamantino mesmo, só eu que estou dando aula aqui no Diamantino. Quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, o pessoal nem sabia que era capoeira. Como até hoje aqui tem gente que até hoje não entende, que não sabe. Que aqui é uma... O pessoal ainda é meio colônia ainda, né? Ainda não... Ainda tem esse problema, né? E faz 10 anos que eu estou aqui, até recebi aí do prefeito a medalha de mestre do saber popular, né? E eu continuo sempre passando pro pessoal essa área de... Eu ainda continuo com... Tem o saber lá do universitário, é bom, mas eu quero que o pessoal procure resgatar a cultura, a cultura popular. Ela chegou até hoje, né? E deu a volta ao mundo. Por ela ser uma atividade, né? Uma religião, como a gente fala na Bahia, que incomodava e incomoda até hoje o sistema capitalista. Entendeu? Porque ela é uma... Uma atividade de agregação e não de separação, né? Começa pela roda, né? Começa pela liberdade de cada jogador. A gente nunca pergunta às pessoas quem você é. A gente pergunta se você joga capoeira. O capoeirista de hoje... O que que tá acontecendo, né? Antigamente, o capoeirista era uma pessoa da... O saber popular, aquela pessoa que tinha conhecimento da... Ali a sua região, saber da cultura da sua região, mais ligado às coisas do povo, né? Agora hoje não. Hoje, atualmente, como a capoeira virou muito, o pessoal tá... A sociedade tá dirigindo um capoeirista com perfil diferente. Um capoeirista formado em alguma coisa, com diploma de alguma coisa, né? A questão, assim, né? Mudou o aspecto social. A cara até é assim, pô, chegar uma pessoa que nem eu, por exemplo, numa escola, pra dizer que só mexe capoeira com a hora do tamanho, mesmo que a questão física, bem grande, bem forte, assim, daquela... Também, isso é muito exigido hoje pra... Pro mercado. Hoje a capoeira é profissão. É mercado de trabalho hoje, né? Não é que... Antigamente, ninguém fazia capoeira como profissão. É, pra capoeira como lazer. Essa educação que nos deram dizendo que a universidade era a solução, a gente sabe hoje que não é a solução, né? Mas é o caminho. Então a gente tem que estar na universidade pra gente mudar a educação que está aí implantada, aerocêntrica, que a gente não quer mais essa educação. E a capoeira dá essa contribuição hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? A CANI hoje tem um trabalho com crianças e adolescentes no Equador, em Paris, né? Na Ucrânia, né? Então tem nos Estados Unidos, tem no Caribe, trabalhando com crianças e adolescentes no sentido de educar e ajudar na transformação dessas crianças pra gente construir um novo mundo. Eu trabalho com adultos e crianças e dentro da perspectiva de fomentar e preservar. Eu também trabalho em Porto Alegre Capoeira, na Prefeitura, com educação especial, com crianças especiais. Hoje eu tento trabalhar com os alunos a importância da preservação do patrimônio. O que foi registrado? A roda de capoeira e o ofício de mestre. Mestre, o que classifica um bom capoeirista? Qual é a filosofia que ele tem que seguir, as posturas? Primeiro é ser consciente de seus atos, respeitar o mestre. E simplesmente não pensar que capoeira é qualquer coisa, né? O ser capoeirista hoje, ou ser um bom capoeirista, ele tem que, no mínimo, aprender a cantar, a jogar, a falar com capoeira. Usar a humildade entre seus companheiros, né? Não é simplesmente achar que é o dono da verdade. Capoeira é conhecimento, é saber, né? A sabedoria popular é uma arte corporal que o capoeira, ele fala com o seu corpo. O capoeira, se tu ver ele jogando, se a pessoa tem um certo dom de psicologia, ele vai ver se a pessoa é agressiva ou não de jogar. Se ele tá jogando tranquilo, feliz ali, ele não bate em ninguém. Agora tem um chego ali com uma cara fechada, dá pro mundo. Aí ele só olha assim de longe, aquele cara tá com problema. Chega tenso, duro ali, sabe? Então tem tudo, essa leveza, essa leveza a gente aprende no jogo. Como é que a pessoa tá em casa? Pô, o cara vem treinar hoje já com meio pesadinho, meio assim, não tá legal. A gente sempre tampa o canto. Aí já começa a cantar, tocar um birimbau, já ele desaparece tudo. Porque o birimbau é um instrumento estranho. É um instrumento uma corda só, mas ele aponta pro... Ele aponta lá pro céu, ele faz uma circunferência. É um instrumento, ele começa, parece que vem de lá, uma linha, faz uma volta e volta pro mesmo lugar. Que nem uma roda, a roda é círculo, só que o birimbau é o contrário. A gente bate aqui, o que a gente pensa passa pra cá e vai. Vai, 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 vai. Taca um pouquinho pra gente agora mostrando os birimbau. Então esse é o primeiro, né? É o primeiro, esse é o Bunga, né? Sempre ele faz o toque base, ele sempre mantém a base, né? E daqui, a pista vai passar para o outro toque. Após esse gunga, vem o médio, que é, ele faz o toque inverso. Ele tem, exemplo, né? O berimbau gunga, ele exerce a função de, ele tem a tonalidade grave. Já o médio, ele tem o agudo e a viola é o intermediário. Legenda Adriana Zanotto Essa seria, né? É a viola. Legenda Adriana Zanotto Após esses instrumentos, a gente entra com o pandeiro fazendo a batida de um, dois, três, né? Então, essa seria a base, o mais básico possível, né? Claro que você, aí eu já estaria já dobrando, já fazendo um toque mais dobrado, né? Como eu já tinha comentado sobre o agogô, né? Sempre do maior para o menor, né? É, reco-reco, a mesma coisa. E o atabaque, ele, sempre que está cantando a ladainha, ele vai estar fazendo um toque básico. Sempre, acabou a ladainha, a gente... Imagine, essa batida com os outros instrumentos. Então, dá uma melodia maravilhosa, né? E aí, gostou do programa? Curta a nossa página no Facebook e deixe suas opiniões e sugestões. Na próxima semana, estamos de volta. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto